Já estamos falando do Corinthians, né, salve aí a galera, a nação fiel. Pô, tá rolando um negócio que eu achei assim, é do Ed Morty, é do James Bond, tem grampos na sala do presidente. O que tá acontecendo no clube? Mas o que tá acontecendo há quantos anos que o Corinthians é um caso de polícia? Há quantos anos que não se previa a cada depoimento que o André Sanches ia dar na Polícia Federal, alguém da Polícia Federal dizia pra mim, ele não sai de lá hoje, ele vai sair de lá direto pra cadeia. Antes dele, a máfia russa, a MSI, do senhor Berezovski, do senhor Kiyajorobichan, que redundou no impeachment do Alib. Há quantos anos que o Corinthians vem nessa atuada? de estar mais nas páginas de polícia do que... É uma desgraça. Isso dá medida. Você pegar o segundo clube mais popular do Brasil, o primeiro clube de maior potencial econômico do Brasil, porque está em São Paulo, porque o Flamengo não tem no Rio de Janeiro o número de torcedores que o Corinthians tem na sua sede. É fato. Por razões óbvias. O que teve o Kiyajorobichan lá, lembra dessa história aí? Então, é... Outro que me processou. É mesmo? É claro, é evidente. Você tinha um termo técnico praquilo, né, daquela época? Doping financeiro. Doping financeiro. Claro que é, ué. Doping financeiro, é evidente. Trouxe o Teves, se não me engano, né? Trouxe o Teves, trouxe o Masquerano, trouxe o Jardim. Isso aqui não estava... É dope financeiro. Dinheiro sujo. É isso. Isso é um dope financeiro. Ah, mas se o time ganha, não interessa de onde vem a origem, não é assim? Mas então, doutor, eu... Eu não pude... Não, mas é que o jogo, o torcedor tem torcedor... Eu não pude mais ir a jogo do Corinthians por causa disso, por causa da denúncia da máfia russa. Eu cheguei no Pacanibu um dia e a torcida, as numeradas, não era na geral, berrava pra mim. Corintiano de merda. Você é contra o Teves no Corinthians. Não, eu sou contra o dinheiro sujo que está entrando no Corinthians. Que redunda depois de dois anos no quê? Na queda do Corinthians pra segunda divisão. Pergunta se algum daqueles caras que me xingou veio pedir desculpa. Claro que não. E se amanhã, com esse... Porque esse cara que chegou no Corinthians... O Corinthians chegou ao ponto de ter uma eleição entre o péssimo e o horroroso. Não tinha saída. Se o bicho corresse e pegava, se o bicho ficasse e comia. Entre o senhor do Ilho e o senhor Augusto. Entendeu? É um absurdo que um clube... Imagine o Corinthians, um clube empresa. E veja bem, Mário. Estamos aqui no locus mais apropriado pra tratar disso. Não precisa ter dono. Faça uma safra no Corinthians e abra as ações na Bolsa de Valores. Você vai ver o que acontece. Eu também acho que entra um bilhão em uma semana. É isso. Uma serência, um bilhão aporta. Quem vai abrir mão do seu poder, desse poder medíocre, mas que permite a sobrevivência desses medíocres. É verdade. O próprio estádio do Corinthians é muito imponente ali. Fui lá, vejo jogo assim. Na babesco, perto do que precisa. Precisa daquilo? Castelo de mármore? Castelo de mármore. Você foi ao banheiro? Sim, é um negócio assim, tecnológico. Quem que investe em banheiro assim? O Japão, né? Os japoneses. Faz o barulho. É, toca musiquinha, tem um negócio ali. Eu às vezes entro, né? Pô, vou no Murumbi, não é bem longe de ser aquilo, né? Mas ainda bem organizado e tal. Tem que estar limpo. Tem que estar limpo. Mas assim, pô, musiquinha, o negócio ali. Mas elitizou, né? Elitizou o cara que ia... Isso acontece em tudo, né? Elitizou mais que o Alian, inclusive. E aí